Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E nos ter o completo acesso ao coração do Pai E o velho que separa, já não separa mais A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais Só vou só pra te adorar E fazer seu nome grande E te dar o louvor que é devido 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 Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós E te dar o louvor que é devido Roman-san tem que se recall E te dar o louvor que é 2002 E te dar o louvor que é devido Vou te dar o louvor que é devido Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui É te dar o louvor que é devido Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal